Oiê! Tudo bem com você? E aí? Voltei! Depois de um longo período sem aparecer por aqui no meu canal do YouTube, estou voltando. E estou voltando para responder essa seguidora aqui, que deixou essa mensagem para mim lá no Instagram. Bom, respondendo ela, sim e não. Como, Carola? Bom, eu vim com esse vídeo para retornar, né? Então, bora lá que eu vou explicar um pouquinho. Quatro anos e pouco, né? Quatro anos e alguns meses de Carola Costura Criativa, quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, comecei a gravar vídeos no Instagram, vender meus cursos, né? Que, para quem não sabe, eu vendo cursos de Costura Criativa. Inclusive, estamos numa Black Friday. Se você está assistindo agora, em novembro, corre lá para o meu Instagram. Novembro de 2023, corre para o meu Instagram, que vai ter promoção de Black Friday para vocês, tá bom? Me sigam lá no Instagram, tá bom? Então, por quê, né? Desistiu do YouTube? Não, gente, não desisti do YouTube. Sempre coloquei alguns videozinhos nos shorts aqui para vocês, que são videozinhos mais rápidos, né? E como eu respondi ali para ela, não desisti. Só dei um tempo porque estava sem tempo. Na verdade, não é sem tempo, né? A gente não pode dizer que a gente não tem tempo. A gente muda as prioridades. E sim, depois de quatro anos e meio, mais ou menos, eu dei uma cansada. Dei uma... Digamos assim, reduzi um pouquinho a jornada, certo? E também pelo fato de eu ter voltado com tudo, com o meu ateliê, né? O meu ateliê de enxovais de bebês. Eu tenho o meu ateliê próprio. Estou aqui com a minha mesa repleta de encomendas para fazendo, né? Então, é uma doideira, né? Vida de professora de costura com ateliê de costura. Fica uma doideira a vida da gente. Mas, eu amo gravar vídeo para vocês. Eu amo a interação que a gente tem aqui com vocês, com as minhas alunas. Eu gosto muito. A Carola também está lá, todo vapor. Claro que no Instagram eu apareço mais frequentemente, né? Se você quer ver um pouquinho mais da minha vida aqui do ateliê, lá no Instagram também falo um pouco mais. Mas, os vídeos longos aqui no YouTube, realmente eu tinha dado uma parada dos vídeos longos, porque tem que editar, tem que gravar, né? A vida do ateliê está bem corrido, né? Graças a Deus, né? A gente vende bastante. Mas, eu não podia largar o meu YouTube. Então, estamos retomando e vamos retomar com passo a passo, tá bom? Então, respondendo a minha seguidora que perguntou, né? Se eu desisti? Não, depois de ter criado esse canal aqui e já ter mais de 66 mil seguidoras. Então, rumo aos 100, né? Aos 100 seguidores, aos 100 inscritos aqui no canal, né? Por falar em inscritos, se inscreve aqui no canal. Ajuda aqui a Carola a continuar a gravar vídeos gratuitos pra vocês aqui no YouTube. E falando em vídeos gratuitos, eu vou precisar da ajuda de vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, eu preciso da tua ajuda. Preciso que você me coloque. Porque, sim, uma das coisas também que me deu uma travada foi que... O que gravar? O que mais gravar? O que elas querem que eu grave, né? Às vezes, a gente grava vídeos que dão super bom, né? Dão super bom, assim, muitas visualizações. Que vocês sabem que aqui no YouTube a gente precisa das visualizações. A gente precisa, né? Da interação de vocês. Que vocês mantenham o vídeo rodando, né? Pra gente poder ter o mínimo de monetização que a gente tem aqui. E não ser totalmente gratuito e voluntário o trabalho aqui no YouTube, né? Mas, então, a gente precisa do like de vocês. A gente precisa que vocês assistam, né? Que vocês olhem um pouquinho dos anúncios. Tudo isso gera aquela nossa renda aqui no YouTube. E sim, né, gente? Nós temos um ateliê de costura. Eu tenho um ateliê de costura. Eu tenho que gravar aulas pras minhas alunas. Eu atendo as minhas alunas. Então, isso aqui é gostoso de fazer? É gostoso? Gosto, gosto bastante. Gosto de interagir com vocês? Sim. Mas a gente precisa ser monetizado. A gente precisa ter um ganho. Porque em vez de eu estar ali produzindo, né? As minhas peças e vendendo as minhas peças. Eu tô gravando vídeos. Então, a gente precisa ter essa... É uma via de mão dupla, como a gente fala, né? Vocês assistem, vocês têm o conteúdo gratuito. E nós, criadores de conteúdos, ganhamos algumas... Né? A monetização. Então, do YouTube, não vou largar. Só então eu preciso que você me ajude com isso. O que gravar pra vocês? Me conta aqui nos comentários Que vídeo vocês gostariam que eu gravasse pra vocês aqui? Pode ser de passo a passo. Pode ser ensinando alguma coisa pro negócio de vocês, né? Pro ateliê de vocês. Me contem aqui o que vocês querem assistir aqui. Que eu vou gravar me baseando aqui nos comentários de vocês. Tá certo? Então, bora retomar, então, esses vídeos aqui no canal. E espero que vocês gostem, né? Continuem gostando. Que compartilhem com mais pessoas pra gente chegar aí nesses 100 mil inscritos aqui no canal. Inclusive, eu sei que a nossa comunidade de artesãs, costureiras, é muito grande. Então, bora lá me ajudar a chegar nesses 100 mil inscritos aqui no canal? Então, conto com a sua ajuda. Certo? E bora continuar com os vídeos. No próximo vídeo já vamos vir com o passo a passo. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Desculpe o desabafo. Um pouquinho de desabafo, né? Mas, eu gosto muito, sim, de estar aqui com vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.